Fala, combatente! Hoje abriram as inscrições do nosso curso online de como ser aprovado no concurso da UERJ para o Oficial do Corpo de Bombeiros. Você quer ser militar? Você quer garantir sua estabilidade? Venha ser nosso aluno online. Adquira o nosso curso. Nós estamos com uma promoção de lançamento hoje muito incrível. Clica aí e saiba mais.